A operação clandestina com moradores de rua em Itajaí. O governador do estado, Jorginho Melo, se manifestou sobre a ação da PM que expulsou mais de 30 pessoas em situação de rua na cidade. Jorginho Melo ordenou à Corregidoria da Polícia Militar a apuração e a punição para os envolvidos na operação clandestina realizada na madrugada desta terça-feira. À revelia do comando do batalhão, policiais militares retiraram mais de 30 pessoas em situação de rua de dois bairros de Itajaí, que foram levadas em fila indiana para a cidade de Balneário Camboriú. Há relatos de espancamento por parte dos moradores de rua. A ação vai ser levada para o Ministério dos Direitos Humanos, com pedido para que a Polícia Federal investigue a responsabilidade sobre o que aconteceu. O pedido para federalizar o caso partiu do padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral de Rua de São Paulo. Agiu muito bem ao governador Jorginho Melo ao exigir uma investigação rápida, célere e isenta para saber o que aconteceu com essa operação clandestina da Polícia Militar. Agiu rápido. Parabéns ao governador Jorginho Melo por essa ação.